Eu vou conversar hoje com o advogado doutor Marcelo Marçaioli, que outrora estava nas outras gestões, estava à frente de outra comissão, a Comissão do Consumidor, e, aliás, desempenhou esse papel em algumas gestões, sempre esteve ligado à Subsessão de Santos, e hoje ele é presidente da Comissão Direito Condominial, uma área que o Marcelo atua bastante. Primeiramente, prazer tê-lo aqui, Marcelo. O prazer é meu, e agora com esses novos ares, né, Sérgio? A gente está trabalhando desde o começo do ano, desde que a gestão foi empossada, a gente está trabalhando com o Direito Condominial. Ficamos aí no Consumidor quase quatro anos, aí depois fiquei de vice-coordenador do Bruno Bueno, que também tem feito um papel excelente naquela comissão, e agora viemos para cá. Eu mesmo, eu me habilitei, eu me voluntariei, eu não pedi comissão, mas eu me voluntariei. Eu falei, olha, Direito Imobiliário, Direito Condominial, a parte de locação, tudo isso me atrai muito, porque desde que eu me formei, desde sempre eu gostei muito dessa área. Eu e meu irmão fazemos áreas bem dissociadas, o Rodrigo gosta muito de tributário, é doaneiro, essa área, mas contratual e imobiliário é comigo. Então, eu quis ser mais específico ainda, fui para Direito Condominial, porque a gente mora numa ilha muito vertical, não tem mais espaço para crescer para os lados, então cresce só para cima, cada vez mais. E o que é fascinante em Direito Condominial é a capacidade de conflitos diferentes que são criados. Eu falo para quem vem trabalhar nessa área comigo assim, olha, não tem um dia igual ao outro. Isso é muito engraçado. As relações pessoais ali são colocadas a flor da pele. Você tocou num ponto importante da nossa cidade, ainda não, isso não tem muito a ver com o tema, mas é uma questão de, a nossa cidade ficou muito vertical, a questão de, o urbanismo aqui grita por socorro, mas a partir do momento que você tem o progresso, você tem essa gama de condomínios, as relações e as disputas começam. E, ao longo, Marcelo, eu tenho muita experiência com o tema, e nós tivemos aí, antes da pandemia funcionava, se tinha uma sistemática, além da legislação, uma sistemática operacional dentro da questão das reuniões, das assembleias e tudo mais, pós-pandemia, durante a pandemia, deu uma mudada, e pós-pandemia, como que se encontra o quadro hoje? É, na pandemia mesmo, a gente teve algumas situações muito novas, por exemplo, os mandatos de síndico acabaram vencendo durante a pandemia, e quando estava em faixa vermelha, era proibido você se reunir. Então, o que fazer nessas questões? É obrigatório convocar uma assembleia? E ficava naquela discussão, ah, o banco exige, o banco quer. Mas o banco não pode querer, o banco não é legislador, mas ele controla a sua conta bancária, e quem controla o dinheiro tem um certo poder. Então, por exemplo, esse assunto acabou virando jurisprudência rápida, precisava ser tudo com liminar, tutela de urgência, e ficou decidido que os condomínios não precisariam convocar durante as proibições e que poderiam estender. Outros condomínios já tomaram a frente, já foram para um lado mais tecnológico, e foram para as assembleias virtuais ou híbridas. Usaram, no começo tinha que ser totalmente virtual, usaram muito plataforma Zoom, o Google Meet, o Teams, usaram todas essas plataformas, mas o Zoom sempre foi o preferido. E faziam as assembleias, mas tudo no achismo. Tudo no, eu acho que tem que ser assim, eu creio que assim vai dar certo. E o judiciário foi bem tolerante nesse ponto, porque não tinha outro jeito. Foi como um trabalho remoto. Então, precisava dar um jeito, o trabalho, o home office, precisava dar um jeito naquilo para a gente não parar o país. Os condomínios não foram diferentes. Então, o que aconteceu? Agora, pós pandemia, veio o legislador e criou uma lei nova. Ele criou a lei 14.309 de 2022, que justamente regra as assembleias virtuais e as permanentes. As virtuais, existe uma previsão nova muito clara de que o condomínio tem que prover mecanismos para que todo mundo possa ser o convocado, debater e votar. Ou seja, ele pode usar o meio eletrônico que ele quiser, mas é sagrado que o condomínio que esteja à distância, que o condomínio que esteja longe, ele receba o seu edital, ele seja notificado corretamente, ele possa debater durante a assembleia, pedir voz e debater, ainda que seja híbrida. E ele precisa também ter um mecanismo de voto que seja eficiente. E a única restrição é que a convenção de condomínio não proíba a assembleia virtual. Óbvio que nenhuma convenção prevê isso, porque é muito novo. Então, nenhuma convenção nem autoriza e nem proíbe. As dos prédios novos, eu acredito que já venham todas com a assembleia virtual regrada. E aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, na assembleia virtual, se você tiver uma queda de sinal na casa do condomínio, na região dele, que seja em São Paulo, ele não pode argumentar, olha, eu quero que seja feita outra assembleia, eu quero que seja anulada essa assembleia, porque eu não pude participar, eu tenho prova que a Vivo falhou comigo aqui. Isto não é desculpa. Então, está dizendo, os problemas de conexão, os problemas de intermitência, os problemas que existem fora da assembleia, não são problema do condomínio. Então, é justo, porque senão você poderia ter um condomínio com 500 pessoas e 500 problemas diferentes. Você jamais conseguiria resolver para todo mundo. Então, assim, ele pede que as pessoas procurem lugares sólidos, isso, para poder acompanhar corretamente. Então, isso eu acho que é uma tendência que vem para ficar. Ainda é preferência nacional a assembleia presencial, mas eu acho que as híbridas começam a ver o seu espaço e futuramente eu acredito que muitos condomínios vão preferir a assembleia virtual. Marcelo, você está comentando sobre essas questões, são questões atuais. E aí eu até te indago, você, quando começou a advogar, nós já estamos um pouquinho mais experientes, não havia esse conceito hoje. Os condomínios, o que nos lembramos é, não tinha sequer uma academia, nem um tanquezinho, talvez um tanquezinho dizendo que era piscina. E houve uma evolução muito grande nos últimos 15 anos, talvez, e ampliou muito. Os apartamentos diminuem e as áreas em comum e as disputas aumentam. Qual é a grande diferença que você tem desde que você começou a advogar, onde o condomínio era, são questões do máximo de disputa na garagem, e hoje ele alcança, desde uma ação enorme de pessoas com direito de voto, como isso, provavelmente as confusões aumentam. É, mas não só em assembleia, viu? Porque, assim, eu já estou há 25 anos com direito condominial, e realmente os problemas eram diferentes. O problema era muito focado em inadimplência, antigamente. Hoje você tem diversos problemas, e você tem condomínios-clube, praticamente. Então eles têm 10 áreas de lazer diferentes, tem a brinquedoteca, tem o salão de festas esputadíssimo, tem a churrasqueira, tem que ser tudo reservado com muita antecedência, e tem também algo que é da sociedade, que não é só do direito condominial, é do direito em geral. Nós vivemos tempo de muita intolerância. As pessoas não querem tolerar absolutamente mais nada. As pessoas querem levar a ferro e fogo tudo. Então, assim, eu pago condomínio e eu posso. Eu pago condomínio e eu quero. E isso é uma premissa muito ruim para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. Você tem que entender que você tem que fazer sacrifício. Vou dar um exemplo que chega a ser cômico, se não fosse trágico, que é verdadeiro. Teve um condomínio que precisava descer um cordeiro pela parte de fora para dar uma olhada em umas coisas de fachada. E uma pessoa chegou para o síndico e falou assim, um síndico profissional, ele falou assim, olha, eu tenho cachorro e o meu cachorro praticamente mora na sacada. Quando ele vê o cordeiro, ele se assusta e fica estressado. Então eu quero saber qual vai ser a verba que o condomínio vai disponibilizar para eu contratar um hotel de cachorro. E eu vou dar um outro exemplo também. Uma garagem em terra precisava ser reformada em prol dos condôminos, senão ela ia deteriorar todinha. Um condomínio pegou, levantou a mão numa assembleia e perguntou assim, eu quero saber se o condomínio nessas duas semanas que vai precisar interditar a garagem para a obra, se ele vai pagar estacionamento para todo mundo e se acontecer alguma coisa enquanto eu andar do estacionamento do condomínio como um assalto, se ele vai pagar isso. Ou seja, as pessoas não entendem que morar num condomínio exige sacrifícios. Se você estivesse na sua casa e precisasse reformar a sua garagem e parar o seu carro na rua, você não teria para quem reclamar. No condomínio não é diferente. Existem sacrifícios, só que as pessoas hoje, em 2022, não querem mais fazer nenhum. Elas acham que o condomínio é um resolvedor de problemas. Até quando tem a coisa mais básica, Sérgio, a pessoa quer um vazamento de um apartamento para o outro, em que não tem coluna envolvida, ele sabe que é do meio da sala, ou seja, de um apartamento para o outro. Ele quer que o síndico resolva isso. Ele sabe que o problema é do vizinho, mas ele quer que o síndico faça isso por ele. Então o condomínio virou um grande mediador. E também tem, eu acho, um problema moderno, que hoje é muito diferente, e não é só por causa da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, é a questão do acesso à informação. Todo mundo quer acesso a tudo. E as pessoas não entendem que o condomínio não pode ficar entregando documentação. Você faz parte do condomínio, você é uma fração dele, você é uma célula dele, mas junto com você tem outras dezenas. Então, por exemplo, eu quero uma filmagem. O síndico sempre tem que ofertar acesso. Olha, vamos marcar hora e horário e você vai ter acesso às filmagens. Agora eu não posso te entregar, porque eu não vou ter controle da veiculação. Eu não sei para quem você vai mandar e tem filmagens de pessoas estranhas aqui. Tem filmagens de terceiros ao teu problema. Então as pessoas não querem saber. Eu imagino como você advogar nessa área é algo que extrapola até a legislação, porque a legislação é clara em algumas situações. Só que situações estranhas, além, acontecem do cotidiano do ser humano. Aumentando o número de pessoas vivendo em clubes, o conflito vai acontecer de uma maneira extrapola o que você determina o operacional. A legislação não vem para determinar a determinação de assembleias, mandatos de síndico, contratações de síndicos profissionais, aquelas questões que... Só que as questões são inerentes ao ser humano e aumentando muito mais. Por exemplo, você colocou a intolerância em redes sociais, que criam comunidades no apartamento. E aí alguém vai falar mal num... E ali vai expor. E aí começa o conflito. Só que você encontra a pessoa no elevador. E tem também uma outra coisa, né? Nos tempos atuais, o Google, as redes sociais, enfim, os aplicativos, eles criaram um monte de especialistas que não são advogados nem do direito. São leigos que pegam informação que muitas vezes é torta, né? E acham que sabem alguma coisa para argumentar. E estão equivocados e gastam tempo, gastam energia. Eu ouvi um médico do Ciro Libanês uma vez falar uma coisa, que no Google, seguramente, 50% das informações médicas são falsas ou imprecisas. E eu arrisco dizer que no direito é a mesma coisa. Só que o direito, como tem alguma licença poética daquele negócio, ah, mas eu entendo assim, eu entendo assado, então é muito mais confuso ainda. E as pessoas que não são da área, procuram no Google, digitam lá e tentam interpretar, fica pior ainda. Então a questão de informação hoje, ela também atrapalha muito. E você falou de uma coisa que hoje talvez seja o grande. O grande problema dos condomínios são os grupos de WhatsApp. Cria-se um grupo de WhatsApp no condomínio que acaba sendo um grupo de WhatsApp de ódio. Ele é feito para malhar ou o síndico, ou a administração, ou outro condomínio. E isso é muito ruim. Não são grupos de WhatsApp propositivos, nem construtivos. Eles são destrutivos. Eu vejo muito isso acontecer e as pessoas seguem ainda na linha de que o WhatsApp é a terra impune. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. De mais a mais, tem gente procurando para ajuizar a ação criminal, ação cível, por reparação de danos. Mas, assim como o direito, acho que o direito condominal segue a evolução da sociedade. Antigamente era intolerante, não podia cachorro nenhum em condomínio. Hoje, mesmo as convenções que têm essa letra, elas são derrubadas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal e o STJ fartamente já decidiram que pequeno e médio porte, ou que não tragam riscos à segurança e à integridade humana, eles podem estar em condomínio. Então, óbvio, manter um dogue alemão em um condomínio é um cachorro extremamente manso, mas ele parece um pônei. Eu tive um. Onde ele bate o rabo, destrói. Mas, e é um cachorro que num elevador, ele ocupa o elevador inteiro. Então, assim, você precisa ter uma certa parcimônia com isso, né? Também não é só, ah, eu só vou ter Schnauzer. Não é isso. Mas é para mostrar que mesmo as letras de convenção antigas, elas foram mudando. Tem um condomínio no Gonzaga, que eu peço serviço, que ele tem uma causa de convenção, que você é proibido entrar no elevador caso você esteja com alguma doença contagiosa. Aí eu falo, nossa, mas como é que a gente vai... Você vai fazer o quê? Entrevistar a pessoa antes? E tem um outro que é proibido praticar atos de afeto em público, porque é dos anos 60. Então, são coisas que hoje são até engraçadas a gente ver. Eu brinco com meus alunos de faculdade e falo assim, vocês sabiam que o adultero já foi crime? Que o cheque sem fundo já foi ilícito penal e não ilícito civil? E eles ficam, assim, meio atônitos, mas é a realidade. Você sabe que há uns anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, o direito condominal, ele acabava sendo acessório da locação, do direito de locação. Porque você tinha um foco, havia muita locação, as pessoas investiam, compravam imóveis para alocar. Com o passar do tempo, a coisa se inverteu, porque a alocação diminuiu muito, principalmente por causa do e-commerce e outras coisas, e vale mais a pena você... O crédito, antigamente você não conseguia ter crédito para comprar, e se inverteu. O direito condominal, hoje, ele passa a ter uma gama maior. Por isso que o direito é um fenômeno da sociedade, incrivelmente. Porque hoje, se você não deu números de presos na Baixada, principalmente em Santos, onde estão pessoas. Então, o direito condominal, ele passa a regular a essência de viver em sociedade. Exato. Eu acho que a gente pode até concluir esse nosso debate hoje com algo que é muito, muito, muito atual. Os condomínios têm preocupação com o Airbnb hoje. O Airbnb é um aplicativo de locação, como se fosse um booking, mas de uma maneira muito mais frágil para o condomínio. E o STJ recentemente se manifestou contrário à possibilidade do Airbnb em condomínios residenciais, a menos que a convenção permita. Mas, de novo, é algo tão novo que nenhuma convenção prevê isso. Então, primeira coisa, ela tem que prever expressamente. Segunda coisa, se não prever, a jurisprudência já é favorável a não deixar. Por quê? Para você não misturar a natureza das coisas. E aí você vai falar, poxa, mas o direito de propriedade não é segredo, não é sagrado, não é constitucional e não é meu. Eu não deveria poder fazer o que eu quero com a minha propriedade, até colocar no Airbnb. Mas aí você desvirtua a propriedade coletiva. E aí você tem um problema sério. A partir do momento que você põe no Airbnb, você fica impessoal, você fica uma coisa de rotatividade muito grande e para para pensar, você vai pegar um condomínio mais antigo que tem 20 moradores? Ou o que tem, pior, eu moro num condomínio que tem nove moradores, nove famílias morando. Já pensou se uma resolve botar no Airbnb? A gente tem gente estranha, no universo de nove famílias você tem uma, você tem 16% do seu condomínio girando gente estranha. O problema não é gente estranha, Sérgio, porque você pode ter gente do bem estranha, não tem problema. Sim, eu entendo. Mas é que no meio, na rotatividade, sempre existe risco e essas pessoas não têm comprometimento com a propriedade. Diferente daquele locatário de três anos que vem para morar no seu edifício, como tem no meu. O cara tem um bem-querer com a coisa porque ele vai ficar um longo tempo e ele não quer ficar mal visto pelos vizinhos. O cara do Airbnb não está muito preocupado com isso. Se ele vai enfiar oito no elevador e vai parar o elevador, ele sabe que em primeiro lugar o prédio vai atrás do proprietário. Então, com vistas a isso, o judiciário restringiu. Então, acho que essa é a modernidade mais moderna com o perdão do pleonasmo que a gente tem visto hoje. Sim, sim, é transitório. Essas questões, eu acho que ela está num hiato e na regulamentação, porque são coisas que vieram novas e precisam de uma transição natural das coisas. E a cidade de Nova Iorque, por exemplo, tinha vetado o Airbnb porque os hotéis estão tendo um declínio econômico antes da pandemia até. Então, acho que a modernidade, quando ela vem, ela avassala tudo e ela precisa de um tempo, com a sociedade, precisando de um tempo para entender as coisas, até direcionamento. Nosso papo está bom, mas a gente tem pouco tempo aqui. O Marcelo vai voltar. Como sempre, o convite sempre está aberto e é importante a volta dele porque o telespectador não é apenas um colega advogado, mas também o cidadão comum que gosta e aprende aqui. E o Marcelo trouxe aí uma explicação muito importante, como sempre. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço e quero deixar aqui o convite para você, advogado que está assistindo, que você venha fazer parte da Comissão de Direito Condominal. Se você tem curiosidade de aprender, se você acha que você pode agregar a nossa comissão, ela é formada por advogados que são bem especializados nessa área, tem pessoas que estão ligadas aos sindicatos, condomínios, pessoas ligadas a síndicos profissionais, mas sempre na área do direito. Então é só mandar um e-mail para cá, para o e-mail comissões arroba oabsantos.org.br dizendo que você está com vontade de discutir o direito condominal conosco. Muito obrigado. 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 Obrigado.